Início de mês, no caso, início de agosto, eu resolvi fazer um vídeo diferente, mas, né, pra dar uma recapitulada e fazer, digamos assim, um ranking dos filmes que eu assisti em julho, ou seja, no mês anterior. E isso até fica como uma dica, né, pra quem quiser conferir um dos vídeos que eu fiz, né, que cada um desses filmes tem vídeos próprios, mas também fica como indicação pra quem quiser, de uma forma mais rápida. Então, olá, meu nome é Herbert, bem-vindos ao Rezende Minuto, e bora, então, fazer esse ranking. Mas, é claro, se inscreve aí no canal, dê aquela força, o canal não tá no ritmo bom de inscritos, então, se você puder me ajudar, eu fico muito grato, bem como, deixa aquele like pra fortalecer. Bom, julho foi um mês muito complicado pra mim, eu perdi meu pai, tive muitas coisas pra resolver, então, né, eu acabei não assistindo tantas coisas. Foram, no total, 12 filmes, eu vou ranquear eles, né, do pior para o melhor, sendo que alguns desses filmes eu realmente não gostei, enquanto outros, né, porque eles não estão numa melhor posição, que significam que sejam ruins. Vamos lá, falar brevemente sobre cada um deles. Em décimo segundo lugar, Bird Box Barcelona. Sinceramente, não gostei desse filme, não recomendo, não acho que seja um filme bom, mesmo se você não conhecer a franquia original, né, o filme original, bem como o livro. Particularmente, Passaria Batido, tá disponível na Netflix, caso você queira arriscar. Em décimo primeiro lugar, Ruby Marinho, Monstro Adolescente, nova animação da DreamWorks, estreou nos cinemas, né, no início de julho, hoje já saiu de cartaz na maioria dos cinemas, deve entrar daqui a pouco em algum streaming, e particularmente eu achei um filme de animação bem genérico. Não chega a ser ruim, mas também não chega a ser bom. Os últimos filmes da DreamWorks, como Gato de Botas e Os Caras Movados, foram bem melhores nesse sentido. Agora, em décimo lugar, um dos últimos filmes que eu assisti, que foi O Convento. Na verdade, se não me engano, foi o último filme que eu assisti. O Convento acaba sendo uma obra que tinha muito potencial ali dentro da sua premissa, porém, acaba não sabendo desenvolver esse potencial, sendo uma espécie de terror que, na verdade, não chega efetivamente a aterrorizar. É muito mais um thriller sobrenatural, que para alguns pode funcionar mais, para outros menos. Alguns, particularmente, eu, digamos assim, esperava mais, de acordo com o que o filme mesmo me apresentou na sua primeira meia hora. Agora, ainda na leva de terror, em nono lugar, Sobrenatural 5, né? Sobrenatural A Porta Vermelha. Particularmente, eu achei esse filme bem interessante, considerando que o quarto filme da franquia Sobrenatural eu odeio, então minhas expectativas já estavam baixas, então entrei nesse filme já, digamos assim, com o coração aberto para aceitar bastante coisa, e acabei que, mesmo sabendo doçuras de roteiro que existem na obra, acabei gostando, achei uma boa direção, né? O do Patrick Wilson, entrei estreando como diretor. Enfim, dentro do que é Sobrenatural, achei um filme bem, digamos assim, digno. Não é um filmaço, o Sobrenatural 1 e 2 continuam imbatíveis, mas, perto do 4, que é horrível, o 5 até que é ok. Em oitavo lugar, aí sim, agora, efetivamente, o último filme que eu assisti, lembrei disso agora, que eu assisti nesse final de semana, Paraíso, ou Paradise, como vocês quiserem chamar, nova distopia alemã da Netflix, filme bom, filme interessante, porém, que tem uma premissa muito legal, só que depois descamba com um thriller genérico. Então, assim, meio que colocando na balança, tem um lado que pesa para cima, outro lado que pesa para baixo, acaba sendo um filme que gera entretenimento, mas nada muito além disso. Agora, né, passando para o oitavo, sétimo lugar. Sétimo lugar, Elementos, nova animação da Pixar, que eu sei que nem todo mundo gostou, eu sei que ela não está no melhor nível da Pixar, né, tem tantos outros filmes da Pixar melhores do que esse, mas, sinceramente, eu achei Elementos bem divertido, eu achei os dois protagonistas cativantes, a história meio batida, sim, mas a animação é muito bonita, e dá para assistir e se gostar, tem entretenimento, é melhor que várias outras animações que tem no mercado, só não está naquele nível Pixar que a gente está acostumado. Agora, em sexto lugar, Indiana Jones e a Relíquia do Destino, esse é um filme que, para mim, tem um valor, digamos assim, até um pouco complicado de se falar, porque eu recebi a notícia do falecimento do meu pai durante a exibição desse filme, mas eu acho que é um bom filme de Indiana Jones, não é tão bom quanto os clássicos e tudo, mas dá um fim, digamos assim, para a franquia, um fim para esse personagem, de maneira bem legal, como eu falei, já era entretenimento, Harrison Ford, obviamente, já está mais velho e tudo, mas, ainda assim, entrega um produto final bem interessante. Agora, para mim, das melhores surpresas desse ano, em quinto lugar, Clonaram o Tyrone, Filme da Netflix, ali com o John Boyega, com o Jamie Foxx, excelente, uma mistura ali com ficção científica, drama, um trio de protagonistas muito bom, e ali reviravoltas, muito divertido, vale bastante a pena, se você não assistiu Clonaram o Tyrone, deu uma chance que é muito legal. Agora, em quarto lugar, antes de a gente abrir o pódio, tem Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, filmaço de ação, filmaço, 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 Tom Cruise está excelente, e, efetivamente, é um daqueles filmes que eu vou estar ansioso para a parte 2 que vem em breve, no caso, se não me engano, vem, na verdade, acho que viria ano que vem, mas vamos ver como vai ficar essa questão da greve dos roteiristas, as greves dos atores e atrizes em Hollywood, pode ser que o filme seja judiado, mas essa primeira parte entregou demais. Se você é fã de Missão Impossível, se você é fã de filme de ação, fã do Tom Cruise, assista, vale muito a pena, ainda está em cinema em várias salas, perdeu já bastante salas por causa de outros dois filmes que estrearam, que eu vou citar ainda aqui nesse vídeo, mas ainda é fácil de achar para assistir, principalmente em cidades que tem mais cinemas disponíveis. Abrindo nosso pódio, Barbie em terceiro lugar. Novo filme da Greta Gawain, filme Aline Camargo Robb, não tem muito o que falar, Barbie já ganhou, digamos assim, a cultura pop, foi o ano todo falando sobre Barbie, comentando sobre Barbie até o seu efetivo lançamento e quando lançou, entregou um filme muito divertido, um filme carismático demais, com crítica social ali colocada, vale bastante a pena. Particularmente, eu assisti Barbie com o sorriso do início ao fim, muito bom. Em segundo lugar, Camita Lede Prata, de julho, no caso, na minha opinião, Nimona, animação da Netflix, que é a adaptação de uma HQ, que conta ali uma história medieval com representação LGBTQIA+, muito bom. Nimona foi, digamos assim, uma grande surpresa, eu já estava de olho nessa animação quando ela foi anunciada, mas efetivamente, o seu projeto final acabou entregando um resultado muito bom, até porque essa animação originalmente era da Blue Sky, chegou a ficar engavetada pela Disney e só depois a Netflix conseguiu colocar as mãos junto da Annapurna e fizeram um filme excelente. Particularmente, gostei demais de Nimona. E por fim, como o melhor filme de julho, no caso, na minha opinião, a gente tem Oppenheimer, eu gostei muito de Oppenheimer, eu gosto muito do Nolan, tem muitas críticas a ele como pessoa, eu acho ele peripotente, eu acho ele um pouco babaca, tem críticas em relação a sua escrita de personagens femininas, principalmente nesse filme, ele desperdiça, digamos assim, duas personagens excelentes, principalmente porque elas foram na vida real, a esposa do Oppenheimer e também a amante dele, ambas foram pessoas muito interessantes e que tiveram muita influência na vida do Oppenheimer, mas também pelas atrizes aqui envolvidas, Emily Blunt, a gente também tem Florian Pilge e ele não soube utilizar muito bem. Mas, isso a parte, o filme entrega um trabalho excelente, uma direção magnífica, fora desses aspectos, o filme impactante de quase três horas, enfim, filmaço, filmaço de fala, filmaço Oppenheimer, na minha opinião, foi o melhor filme de julho, de acordo com aqueles filmes que eu assisti. Enfim, uma lista pessoal de acordo com o que eu consumi e de acordo com a minha opinião. Comenta aí também o que você assistiu, o que você mais gostou, o que você menos gostou e a gente vai trocando ideia, beleza? Que agosto seja um mês que traga bastante filmes bons para a gente e que a gente possa se divertir e também enriquecer bastante, né, nossa cabeça, nossa autoestima, nossa mente, etc., consumindo algo que a gente gosta muito que é o cinema, fechou? Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!